Cuidado aqui, mano, que eu não quero morrer, não, apesar que ainda... Aqui, aqui, ó Eita, errei o tiro Não é que eu errei, agora que eu recarregar Eita, dois indivíduos, carta de shot Fala, galera, beleza? Estamos aqui de volta no GTA V Para mais um episódio aí da nossa série de GTA V Tropa de Elite, galera E como vocês podem ver, ó Nós estamos aqui na Grove Street, galera Na antiga residência aqui do CJ, né Do GTA San Andreas Mas é isso aí, galera A gente vai tentar retomar a Grove Street agora Desses traficantes que estão aqui Vou fazer essa conduta de incursão aqui, galera Pela parte traseira da Grove Street Eu acho que se a gente for pela frente Não vai dar muito certo, não, mano Então, deixa eu ver aqui as armas que nós estamos com ela É isso, carabina especial Ponto 50 E aqui eu vou pegar o que, mano? Ah, galera Eu vou ir com a bomba de gás no acrimogênio mesmo Então vamos dar início aí, galera Mas antes eu gostaria de pedir a você que está acompanhando a série Para já clicar aí no botão de gostei Para estar fortalecendo o canal, mano Muito obrigado aí pelo apoio Então, bora lá, galera Aqui, galera Já começamos aqui Já fomos recebidos a tiros, hein, galera Esses malucas lanternas entregou a gente aqui, mano Era para ir na surpresa Os malucos entregaram a gente Deixa eu ir aqui por trás Que eu acho que eu vou ter mais sucesso por aqui, mano Vamos com cautela, galera Vamos com cautela que eu quero evitar morrer, mano Deixa eu até cobrir aqui, ó Ali, ali, ó Tem um maluco ali, mano Tem um maluco por aqui, ó Está atirando em mim Eu não quero morrer nessa missão, mano Chega de morrer Cadê os caras, velho? Olha lá, olha lá, olha lá Acertei um maluco lá do outro lado, galera Ó O integrante da minha equipe morreu já, hein, galera Dois integrantes da minha equipe já morreram, mano Caramba, velho Esses caras são burros pra caramba Cadê os malucos, velho? Agora que o maluco que eu atirei nele Morreu Eita, mano Essa parte de trás aqui Para a gente chegar ali na frente, mano Aqui, ó Os corpos dos dois Integrantes aí da nossa equipe Lamentavelmente eles morreram, mano Mas Vamos aí A gente agora tem que finalizar, hein, né Opa Os três morreram, galera Os três Agora está mais difícil ainda, velho Vamos com cuidado aqui, hein Com cuidado Eu sei que tem indivíduos por aqui Sei que tem indivíduos por aqui, galera Deixa eu ir me cobrindo aqui, mano Eita, aí não, maluco Ali, ali, ó Tem um maluco ali, ó Deixa eu pegar esse gás aqui lacrimogênio E vou tacar ali, mano Ó Na hora que fazer o efeito A gente já acerta ele, mano Isso aqui vai ser bom com a pistola, ó No coco dele, ó Quer ver? Cadê? Vou atacar a mala Eita, errei, mano Olha lá, galera O gás fez efeito O gás fez efeito Já era, mano Vamos acabar com o maluco aqui Já era, maluco Eita, ó o tiro, ó o tiro, ó o tiro, ó o tiro Vamos tacar mais uma granada ali, galera Olha o helicóptero da polícia aí Sobrevoando a área, mano Taquei mais uma granada de gás lacrimogênio ali Pra ver se facilita A nossa missão, mano Deixa eu cobrir aqui Será que tem indivíduos por aqui? Eita, mano Desperdicei uma granada Eita, ó o tiro, ó o tiro Aonde, aonde que esses caras estão, velho? Ah, estão do lado de lá, ó Cai, maluco Cai, maluco Cai, maluco Cai Já era, no coco, mano No coco Vamos ir por trás aqui, galera Acho que aqui a gente consegue, hein Será que dá pra passar aqui? Colocar um pouco em terceira Em primeira pessoa, hein, galera? Eu gosto pra caramba de jogar esse mod em primeira pessoa, mano Cadê os malucos, mano? Cadê os malucos? Vamos ir invadindo aí, galera Vamos invadir aqui a Grove Street, mano Olha lá, olha lá o maluco lá, ó É, não é? Toma, maluco Aqui, aqui, aqui Já era, gente Já era Eita, mano Tá difícil, hein, galera Sozinho aí Eita, mano Os caras tão tudo aqui já Bota a cara, hein, maluco Bota a cara Vai ser só chegar a cara e tomar tiro, ó Vai ser só chegar e tomar tiro Aqui, aqui Sai, maluco Sai pro lado Vai Não posso sair, galera Porque Tem vários indivíduos ali, ó Ah, o gás, mano Vamos tacar uma granada de gás Da primogênia aqui, galera Isso Caiu bem aqui pertinho mesmo Vai, maluco Bota a cara, hein Olha o pé dele ali, ó Aí, caiu, 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 caiu Já era, maluco Já era Caiu não, mano Olha lá, matamos mais um maluco lá Eita, mano, ó Tá difícil aqui, hein, galera Já era, maluco Já era Eita, isso é hora de recarregar Falou, maluco Falou, vai com Deus Cadê? Tem mais indivíduos aqui Aqui, aqui, aqui O maluco aqui pertinho de mim, mano Ali, 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 ó Opa Conseguimos, galera Logramos êxito aqui, mano Infelizmente foi com 55% só Porque os três indivíduos Os três integrantes da nossa equipe morreu, galera Nós demoramos quase nada, né, mano 3 minutos e 57 segundos só pra finalizar essa missão Matamos 15 de 23 inimigos, né Os outros oito inimigos devem ter fugido por aí Não sei É... Nenhum civil foi morto, galera Entendeu? Completamos a missão aí 55% Vai ser assim, então, galera Como essa missão foi muito rápida, mano Eu vou fazer ela de novo Só que agora a gente vai ter que desativar a bomba, ok? Só que aí por a gente ter que desativar a bomba Eu vou ativar o God Mod, mano Porque é muito difícil, né, galera Então, bora lá, mano Aê, galera Vamos tentar localizar essa bomba, mano Eu não ativei o God Mod, galera Vamos tentar localizar ela aí Vamos voltar aqui, mano Não Ela tá pra frente Tô escutando o barulho dela pra frente, mano Eita Um indivíduo aqui Um integrante aqui da nossa equipe Já morreu, hein, galera Caramba, mano Eu tô escutando o barulho da bomba pra frente aqui A gente tem que ter cautela, hein, galera Eita Eita, 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 mano Já era, maluco Já era Atirei através do mato aqui Consegui acertar os indivíduos, hein Olha lá, olha lá, olha lá Caramba, mano Deixa eu cobrir aqui Deixa eu me cobrir Porque senão eu vou acabar morrendo Eita Aqui não vai dar nada O barulho da bomba Está vindo lá de esquerda Olha ela ali, galera Já achei a bomba, hein Já achei a bomba Boa, garoto Toma, maluco Toma, toma Pode é a gente ir lá Desativar ela, né, galera Deixa eu estar passando Por trás da casa, mano Está passando por trás da casa ali Que eu consigo ir lá na bomba Eita, eita, eita Olha o tiro passando aqui Caramba, os três indivíduos da minha equipe Já morreram de novo Calma, malandro Calma Tem que ter cautela aqui, hein, galera Tem que ter cautela, mano Tem que ter cautela Tem alguém ali Tem não, né Olha lá, olha lá Olha lá o maluco Toma, maluco Toma Olha o outro aqui Botou a carona na frente E morreu também Ali, 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 ó Já era, maluco Já era Já era, vagabundo Eita, mano Eita Deixa eu pular aqui Eu acho que agora Só falta a bomba, hein, galera Ou tem mais indivíduos Ah, não Tem mais um ali, ó Vamos ir aqui na cautela, galera Será que a gente Não, pela frente É mancada, né, mano Eita Esse maluco vai vir aqui Ele é doido desse tanto Deixa eu cobrir aqui Esse maluco é doido desse tanto Colocar em primeira pessoa, galera Vem, não Vem, não Cadê você, maluco Cadê você E se eu pular Ele já estiver aqui, hein, galera Ali, 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 ali Ali, cadê, cadê Cadê, mano Cadê Vamos avançando Vamos avançando Vamos avançando Ele tá próximo aqui da bomba Eita Só os co... Ali, ali, ali Já era, maluco Já era Já era Já era Morreu, mano Morreu Tem mais alguém aqui Vem evitar a trocantia É, mano Fizemos a limpa aqui, hein Agora eu acho que é só Desativar a bomba mesmo, galera Vamos tá desativando ela aí, mano Tirar aí da primeira pessoa Olha o tanto de corpo que ficou aqui na área Foda que a gente tá escutando voz, hein, galera Mas vamos desativar a bomba, ó Rapidinho aqui A gente consegue desativar ela Esse daqui a gente... Nós fomos melhor, hein, galera A gente não tomou quase nada de tiro aqui Da primeira vez a gente tomou tiro pra caramba, hein É, galera A bomba já era Só que pelo jeito tem mais indivíduos, hein Tô escutando vozes aqui Vamos procurar, mano Vamos procurar Vamos com cautela aqui, ó Fazendo a nossa conduta Eita Veio desse lado Cadê, maluco? Bota a cara, maluco Ó Deu e vou, ela vai matar Vai mesmo Já matou, já Ali, ali, ó Ali, ó Achamos, hein, galera Só botar a cara Aí, ó Toma, toma, toma Toma, maluco Toma Já era Tem alguém aqui? Tem não Vambora, vambora Vamos avançando, galera Eita, escutei um barulho aqui, hein Ó Eita, mano Eu sei o que passa aqui nesse beco Não, não pula aí, não Não, boa Pode ir também É bom que a gente se cobre aqui, mano Vamos pela parede aqui Aí, pula, aí, pula O que que esse maluco falou, cara? Vamos avançando, galera Vamos avançando aqui Será que ele tá Ele tá por aqui, ó É aquele Ali, aqui, ó Aqui, galera, ó Toma, maluco Eita, eita Errei o tiro Já era, já era Caramba, velho Tem mais ainda Cadê? Onde está esses caras, velho? Ali, ali, ali Pulando o muro Já era, já era, já era Tem mais indivíduos, hein, galera Tem mais Só não sei um Tá vindo do lado esquerdo aqui As vozes Vamos avançando Olha lá, olha lá, olha lá Toma, maluco Toma Ainda tem mais indivíduos por aqui, hein Eita, mano Pula esse carro aí Opa Tá pra frente, hein, galera Tá pra frente Cuidado aqui, mano Que eu não quero morrer, não Apesar que ainda... Aqui, aqui, ó Eita, errei o tiro Não é que eu errei Agora que fui recarregar Eita, dois indivíduos Cata de shot, mano, mano Nossa, velho Nossa, eu achei que a gente ia morrer agora, hein, galera Ó, onde o nosso sangue foi Agora que tá voltando É, a gente tomou menos tiros Digamos assim, no início da missão Porque agora a gente tomou tiro pra caramba Quase que a gente morreu Mas a gente passou essa missão Com só 10% completo, galera Olha pra você ver Só 10% A gente matou apenas 15 de 30 inimigos Nós gastamos 4 minutos e 58 segundos 5 minutos praticamente, entendeu? Desativamos a bomba, galera E é isso aí Nós retomamos a Grove Street, galera E eu vou finalizar esse vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se tiver gostado Clique aí no botão de gostei Pra tá fortalecendo o canal Muito obrigado por assistir até aqui Falou, valeu, é nóis Fui!